Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje estamos aqui... Espera... Eu vou trocar... Oi... Oi gente, tudo bem? Então... Eu sei que vocês não estão fazendo nada agora Porque se vocês estão vendo essa porcaria desse vídeo É porque vocês não tem nada para fazer Né? Então... Eu estou aqui para indicar alguns dos meus vídeos... Ó... É em português... Eu estou aqui para indicar alguns dos meus vídeos E... Já que você não está fazendo nada, né? Já está vendo essa porcaria... Não custa nada você chutar porcaria, né? Então... Se você está meio melancólico hoje, chorando e tal... Eu tenho aqui... Black Dream... Que foi o nosso último curta... Melancólico... Último feito... Vocês entenderam? Aqui eu tenho... O Desfile de Marques... Uma produção muito bem feita e tal... Tem gente apanhando... É bem divertida... Apesar de triste... E... Se você está afim de ver um pouco... Tem... Eu dançando... Que é a coisa mais ridícula do mundo mesmo... A dança do quadrado aqui... E aqui... A abertura da novela Beleza Pública... Uma belezura... Nossa... Então... Você pode escolher... Para um desses vídeos... Eu vou ficar aqui esperando... Né? Então... Se você é um pouco indeciso... Ai... Está na hora de você... Ver o que faz da vida... Não é mesmo? Então tá... É só escolher um desses vídeos... E divida-se... Valeu! Deixa uns meus vídeos... Um estoul... Um estoul... Do lado das sombretas... Um... Um... Vamos? Um... 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 Vamos? Sim... Comparam as formas de árvores.. 4 opções... Un... And... Um... Tá esperando o que? Tá esperando o que?